Esse é o sítio arqueológico da Pedra Pintada. Ela fica a divisa dos municípios de Amarjeri e Pacaraima. Esse é o rio Parimé. Do lado direito fica Amarjeri e do lado esquerdo já fica o município de Pacaraima. E aqui também é onde começa a terra indígena de São Marcos. Esse é o resultado do verão faraimense. Período de seca. Praticamente vamos atravessar caminhando aqui o rio Parimé para chegar a Pedra Pintada. Vamos lá. 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 longo não, teria que dar mais um pouco para chegar até um pouco mais adiante. Aqui nesse local dá para observar bem o conjunto de pedras do sítio arqueológico, são pelo menos três morros mais altos e outros bem pequenos, além das pedras, bloco de pedra que a gente vai encontrando ao longo do caminho. Mas aqui como está muito seco e a vegetação abriu muito o visual, dá para a gente ter a noção de como é o sítio arqueológico por completo. Apesar da seca, da forte seca desse verão, ainda é possível ver a água que se transformou e lama no pé da pedra pintada. Quando está muito seco o lago, as pedras surgem e ficam parecendo esculturas no meio da lama. Um visual bem bacana de se apreciar, a gente pode ver a marca nas pedras, dá para ter noção de quando chega o inverno e esse lago fica cheio. E aí Obrigado.